Não posso falar pra você Que o seu problema acaba aqui Mas posso afirmar que o teu Deus Pelejará pra muralha cair Dê sete voltas, toque a trombeta Faça o que preciso for Passe por cima do muro Não haja ericó diante do Senhor Seja no seu ministério No seu trabalho ou família também Vai dando glória, aleluia, que a vitória vem Vai cair, tem muralha aí Vai cair, tem muralha aí Deus é Deus Ele está marchando na frente dos céus Vai cair, tem muralha aí Vai cair, eu já posso ouvir o barulho De muros caindo na força de Deus O choro pode durar uma noite Mas de manhã cedinho virá A alegria de Deus E você vai cantar Ranque do peito um braço de glória Determine a sua vitória Não existe muralha maior Do que sua vitória Vai cair, tem muralha aí Vai cair, tem muralha aí Deus é Deus Ele está marchando na frente dos céus Vai cair, tem muralha aí Vai cair, eu já posso ouvir o barulho De muros caindo na força de Deus Vai adorando a Deus Sua presença está neste lugar Se já não cabem palavras Chore e grite, mas não pare de adorar Mesmo ferido, mesmo caído Rastejando ao chão Está escrito na sua testa Você é o campeão Erga a cabeça agora Fale, eu sou vencedor Derrube esta muralha em nome do Senhor Vai cair, tem muralha aí Vai cair, tem muralha aí Deus é Deus Ele está marchando na frente dos céus Vai cair, tem muralha aí Vai cair, eu já posso ouvir o barulho De muros caindo na força de Deus O choro pode durar uma noite Mas de manhã cedinho virá A alegria de Deus E você vai cantar Rangue do peito um brado de gole Determine a sua vitória Não existe muralha maior Do que sua vitória Vai cair, tem muralha aí Vai cair, tem muralha aí Deus é Deus Ele está marchando na frente dos céus Vai cair, tem muralha aí Vai cair, eu já posso ouvir o barulho De muros caindo na força de Deus Vai cair, tem muralha aí Vai cair, tem muralha aí Deus é Deus Ele está marchando na frente dos céus Vai cair, tem muralha aí Vai cair, vai cair, vai cair Eu já posso ouvir o barulho De muros caindo na força de Deus Vai cair, tem muralha aí Vai cair, tem muralha aí Deus é Deus Ele está marchando na frente dos céus Vai cair, tem muralha aí Vai cair, eu já posso ouvir o barulho De muros caindo na força de Deus O barulho de muros caindo na força de Deus Na força de Deus Deus